Isso é Zé Cabelo, pai! É pra tocar no paredão! Cabeça Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto em sua rede facial Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe até pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece Cabeça Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto em sua rede facial Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe até pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece Isso é Zé Cabelo, pai! Pra tocar no paladão! Tá legal, tá legal! Eu, eu, é só o pastrão! Eu, eu, tá legal, tá legal! Eu, eu, é só o pastrão! Eu, eu, dá outra aí! Dá outra aí! Só pra relaxar, só pra trair Dá outra aí, dá outra aí Dá outra aí, dá outra aí É de barimba que eu vou curtir Aqui tá bom! Traz outra garçom É só o pastrão, tá tudo legal Tá rolando som, tá pintando o clima Curtir a mágica nos braços da mina Dá outra aí, dá outra aí Só pra relaxar, só pra trair Dá outra aí, dá outra aí É de barimba que eu vou curtir Aqui tá bom, traz outra garçom Tá muito legal, é só o pastrão Tá rolando som, tá pintando o clima Curtir a mágica nos braços da mina Tá legal, tá legal! Eu, eu, é só o pastrão Eu, eu, tá legal, tá legal! Eu, eu, é só o pastrão Eu, eu, dá outra aí Dá outra aí! Só pra relaxar, só pra trair Dá outra aí, dá outra aí É de barimba que eu vou curtir Aqui tá bom, traz outra garçom É só o pastrão, tá muito legal Tá rolando som, tá pintando o clima Vou curtir a mágica nos braços da mina Dá outra aí, dá outra aí Dá outra aí, dá outra aí Só pra relaxar, só pra trair Dá outra aí, dá outra aí É de barimba que eu quero curtir Aqui tá bom, traz outra garçom É só o pastrão, tá tudo legal Tá rolando som, tá pintando o clima Vou curtir a mágica nos braços da mina Tá rolando som, tá pintando o clima A CIDADE NO BRASIL